Oi gente, tudo bem? Eu mudei um pouco o ângulo do meu... né, do canal... não sei se entendem É... porque eu vou ensinar pra vocês aqui na mesa atrás, porque aqui tava com mais luz que lá embaixo É... sobre como pintar com aquarela, mas com aquarela de lápis aquarelável Tem umas duas observaçõezinhas pra eu fazer quanto a Faber-Castell Que eu não sei se vocês sabiam disso, mas... A Faber-Castell tinha um tipo de aquarela que era bem diferente do que a gente tem hoje em dia Ela tinha uma linha, digamos assim, de aquarela que ela era mais oleosa E eu acho que ela tinha mais pigmento, ela era mais gostosa de trabalhar E quando você passava água com pincel, ela deslizava melhor e não marcava tanto papel Eu acho que não vende mais, que é uma droga, que eu... poxa, né? Ela tinha escrito aquarela aqui em caligrafia, né? A mão E o outro lápis, que é esse verde claro, verde folha É... acho que é a linha mais recente que eles têm até hoje É a linha Eco E não tem nada caligráfico aqui, nada meio que escrita, mão escrita, aquarela Tá tudo com tipografia E eu falo isso pra tentar diferenciar Por quê? Porque o lápis de cor aquarelável da Faber-Castell, da linha Eco, eu acho um lixo Por quê? Ele é bom, não é pra você usar Mas eu sinto que a tinta, ela é meio seca, ela não é tipo oleosa E ela marca muito papel, mesmo se você faça força ou se você não faz E quando você vai passar o pincel em cima, a tinta não sai com tanta facilidade Você meio que tem que esfregar o pincel com água, sabe? E eu não gosto muito disso Porque a aparelha precisa ser mais solta, mais fluida, né? Mais espontânea Se você ficar forçando, fica feio Porque dá pra saber quando você forçou, fez pressão, sabe? Eu gosto muito desse lápis verde escuro, que era a linha antiga Eu nunca mais vi vender nas lojas E essa versão Eco super me desanima, porque, né, fica meio ressecado Sem contar que até meu irmão já reclamou disso Meu irmão também é das artes, viu? Só que ele trabalha com animação Ele reclama também, do mesmo jeito Que a linha Eco é muito seca Ela quebra muito fácil, mas, né, não sei Eu também nunca testei outros lápis aquareláveis de outras marcas Eu não me identifico com lápis de cor aquarelável Eu só tô ensinando porque eu tinha esse conteúdo no meu blog Aí eu apaguei meu blog, aí eu estou passando muitos conteúdos do meu blog pro canal Então esse conteúdo tava lá no meu blog E eu já vi uma gente pedindo também Eu não sinto muita emoção trabalhando com lápis aquarelável Eu gosto mais da tinta, que eu vejo lá reagindo a minha foto Eu vou virar a câmera aqui pra mesa Eu vou falar junto enquanto eu pinto Passar umas técnicas de pintura com lápis Que eu sei, que eu aprendi em época de escola e em curso antes de faculdade Como você trabalhar com aquarela com lápis aquarelável Eu recomendo sempre que você for mexer com aquarela Sempre usar papel Canção de 300 de gramatura Sempre, você vai acrescentar água 300 de gramatura, ele aguenta, ele absorve a água E ele não fica todo ondulado como papel fino Mesmo que você use aquarela em lápis Não tem problema 300 de gramatura resolve todos os seus problemas Menos que isso não vai dar certo, o efeito vai ficar ruim Essa folha aqui é um A5 que eu cortei Em Canção Moval 300 de gramatura Aqui tem os dois tipos de aquarela que eu mencionei A linha Eco e a linha mais oleosa Eu selecionei algumas cores Pincel Tem pincel aqui Esses três são redondos e de vários tipos E esse é chato Esse aqui eu comprei na Daiso Veio num kit Esse é o número 6 Esse aqui veio no estojo da Lucas É o número 8 Esse aqui é da Tigre É o número 16, parece A numeração é meio diferente É da Tigre, mas tá escrito que é 145 espaço 10 Enfim, você vai fazer a aquarela O seu espaço é muito grande Aí você pode usar um pincel maior que esse Seu espaço é pequeno Então eu peguei esses dois Que eu acho que vai dar Esse aqui eu ainda acho que vai ficar um pouco grande Mas tudo bem Como tem algumas partes mais quadradas E que eu preciso puxar uniformemente Geralmente a gente usa o chato Então ok E o famoso copo d'água Que não tá aparecendo aqui Essa menina aqui você já deve ter visto Na resenha da aquarela penteu Não tem problema Peguei ela pelo mais fácil Você pode pintar Tanto em movimentos retos E só ficar nisso E terminar a pintura só nesse movimento Ou você pode começar a pintura em movimentos circulares E ficar sempre até o final Se você começa a circular e depois vai reto Isso vai aparecer quando você passa água Porque meio que registra no papel Mesmo se você faz muita pressão ou pouca pressão Então é sempre bom você começar a pintura de uma forma só Eu vou começar em traço reto Ótimo Tem ondulação, não tem problema Continua reto e vai ondulando Entendeu? E é sempre bom você primeiro fazer a primeira camada bem clarinha E depois se você quiser reforçar Você passa um pouco mais pressão na mão Pra poder fazer a parte mais escura O que eu não recomendo fazer É você fazer essa primeira camada clarinha E passar água E depois você vai querer pintar de novo Não faz isso que não rola Você pode fazer essa camada bem clarinha Passar água e deixar um tempo secando Até que fique bem seco Você pode tentar reforçar com o lápis aquarelável em cima Fazendo a segunda camada Porque a aquarela funciona em camadas Então deixa eu pintar esse pedaço aqui A textura do papel ajuda muito Pro grafite poder deslizar melhor E ele capturar mais o pigmento Sem contar também Que mesmo que fique uns pedacinhos meio branquinhos Quando você passar água Vai sumir esses pedacinhos branquinhos E uma coisa que a gente recomenda muito Eu fiz o grafite desse desenho em 6B Então provavelmente vai manchar tudo aqui O que você pode fazer É pegar uma outra folha em branco Colocar aqui em cima Aí você apoia a mão E você não fica fazendo assim E sujando o desenho E sujando a sua mão Eu não tenho um bloquinho Então vai esse mesmo Você coloca aqui em cima Apoia a mão E pinta Porque assim você evita que suje embaixo Uma dica que o pessoal gosta de fazer Se você quer misturar cores E fazer, sei lá, como é um degradê Você vai clareando mais E aí você pega a segunda cor Sei lá, pega laranja Aí você começa de baixo pra cima De maneira clara E não fazendo muita pressão E aí você continua aqui Até você chegar na parte que tá um pouquinho mais escura ali da segunda cor Você vai fazer o que? Você pega do final e faz isso Porque aí a parte mais escura de baixo vai integrar na de cima E parece que realmente é um degradê E quando você passar a água Isso daí vai juntar e vai fazer o degradê bonitinho Ok? Isso também pode ser ao contrário e tal Você pode fazer pra reforçar Você puxa, você coloca aqui e puxa Puxa, coloca aqui e puxa Entendeu? Porque aí você deixa o traço mais solto Você não bota um padrão muito duro nele, entendeu? Ótimo Agora eu vou fazer o resto E cabelo? Se cabelo é liso Você precisa saber exatamente qual o movimento que você quer Por exemplo Vai ficar arredondado É sempre assim Coloca o coisa e puxa Coloca o coisa e puxa Porque aí você consegue terminar até um ponto Esse ponto que parou ali Vai ficar um espaço em branco Não tem problema Porque você vai dar continuidade Como se fosse brilho do cabelo É meio que Fazer esse tipo de traço Você meio que dá um movimento Você faz uma linha só muito reta Isso não vai acrescentar muita coisa, sabe? Então o jeito que você pinta A técnica que você usa Também vai influenciar bastante Ótimo Isso também dá pra você fazer Só com grafite cinza 6B Geralmente essa técnica pra cabelo Você usa mais com grafites Que são mais macios Que é o 6B, 4B Até o 8B Fazendo esse Não precisa colocar muita pressão Na mão É só você deixar fluir Faz assim, ó Puxa Coloca aqui e puxa E aí você adapta pra curva Por exemplo Que é o caso daqui, né? E o legal de papel texturado É que você consegue Um efeito legal também Pra pintura Mesmo se você não passe água Aqui no lápis alcolilado Não tem problema A textura do papel Vai dar graça Pro seu desenho Pro seu ilustração Se você quer pintar tudo E depois passar água É uma boa Porque você não vai manchar O resto do desenho Então, por exemplo Eu vou pintar o resto aqui Vai Deixa eu ir pro Você sempre começa Do claro pro escuro Como eu não sei ainda Que cor que eu vou pintar O rosto dela Ou A variação de cor Que eu posso usar Porque O rosto não é só salmão Não é só marrom A gente faz o sombreado Também com outras cores A gente tem que lembrar Que a sombra não é preta Não é dura A sombra tem um degradê De cores pra se tornar dura Então faz, né? Num certo sentido Sei lá Vou botar isso aqui De verde Eu vou fazer A pintura de bolinha Então eu vou começar Em movimento circular Eu vou terminar Em movimento circular Isso depende Você não precisa fazer Tanta pressão Pra não marcar tanto Eu acredito E eu acho Que A pintura Em movimentos circulares Deixa a pintura Muito mais uniforme Ok Que pra cabelo Pra tipos de cabelo Principalmente Se o cabelo é liso É óbvio Que você vai fazer Movimentos Retos Ondulados Que nem eu fiz Mostrei ali em cima Ou você vai fazer Cabelo cacheado Você precisa seguir O movimento Esse lápis aqui É o Eco Dá pra ver Uma certa diferença Dos dois E não é pela pressão Não O Eco Ele é mais seco Um pouquinho Mais opaco E o Aquarela Que é aquele Que é a manual A letrinha caligráfica Ele é um pouco Mais forte Ele tem uma leve textura Um acabamento Meio Oleoso Tipo Giz pastel oleoso Sabe Então Não sei Depende Do tipo de pintura Que você gosta Se pra você Faz diferença Porque eu não gosto Muito desse Eco Depende de vocês Eu tô fazendo mais Simplificado Pra vocês Entenderem O jeito De pintar E porque É simples Então não precisa De um tutorial Muito grande Muito Dense Tem aquela coisa Também Luz Luz e sombra Brilho Se você quer um espaço Que tenha brilho Você deixa ele Você pinta ele Bem clarinho Mas deixa ele Depois sem Fazer a segunda camada E pro pincel Também Você não passa O pincel ali em cima Ótimo Eu terminei aqui Eu vou passar Água Olha que coisa Que você tem que fazer É pincel e água E é bom você ter Um papel higiênico Pra você Passar assim Tirar um pouco A água Você limpa de novo O pincel Pra tirar a cor Que você vai passar em outra Tanto faz Se você for usar Toalha Ou papel higiênico Eu prefiro Papel higiênico Porque Lápis de cor Tem menos tinta Do que tinta Tinta mesmo O meu espaço Ele não é tão grande Esse pincel é mole Eu quero um pincel Mais duro É Vai ter que ser assim mesmo Ou esse É Vou pegar o chato Então eu fiz o seguinte Pra não manchar Muita cor A gente sempre começa Do claro pro escuro Então tá Amarelo E aí você quer Meusclar Você pode vir aqui No final E subir O lápis Aquarelável É isso Você pinta E passa O pincel Um pouco Com água Só que Depois que você arrumar A primeira camada Ótimo Para ali Não fica direto Passando Que é como se você Estivesse lambendo A tinta E aí você vai acabar Tirando a camada De baixo Como aqui eu tenho O degradê Eu faço pra cima E depois pra baixo Acabou a água Pega mais Se você quiser Você pode até passar Pegar Um pouco ali Ó E puxar Com água Porque a tinta Também vem Vai ficar bem clarinho Mas não tem problema Claro Não vai ter problema Porque não Tem a ver Com o que eu tô fazendo Se o seu Precise Aí você pinta A área Que você quer Da cor Que você precisa Aqui eu só tô fazendo Um leve degradê Com a cor Que tava ali Aqui no cabelo Que a tinta É um pouquinho Mais oleosa Ela já fica Bem mais vibrante E ela desliza Muito fácil Eu gosto Bastante Desse lápis Pena Pena Que eles não Vendem mais Nunca mais Achei Nenhuma loja Triste Tá vendo Que aqui Ainda fica O caminho Que você fez Com o lápis Se você faz Muita pressão E depois Você vai passar Água O rastro Do pincel Vai ficar Marcado Ali Então Faça O quanto Você conseguir Mais leve Possível Ótimo Aí você lava o pincel Pra pegar Uma cor escura O pincel Você também pode Fazer Os movimentos Circulares Ou reto Tanto faz Não Muda muito Assim Na pintura É mais o lápis Direto no papel Que vai marcar Ótimo Ótimo Já tá Meio que Aparecendo Aqui Esse aqui É o lápis Eco Né Ele Fica Manchado Mesmo Mesmo Se você pinte Bonitinho O lápis Direto No papel Quando ele Seca Ele dá Uma manchada E ele Meio que Clareia Eu não gosto Muito disso Comparado Com mais Oleozinho Né Mas Aí vai De gosto E Se isso Te incomoda Ou na Não pintura Pra mim Incomoda Né Eu sou Bem chata Pra isso Mesmo Porque Se isso Influência No trabalho Isso Vai me Incomodar De algum Jeito Agora Como eu vou fazer Esse pedaço De maquiagem Que tá Mais Pequeno Vou pegar Um lápis menor Lápis não 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 Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí embaixo, que aí eu respondo quando eu puder. Essa é a técnica hiper mega simples, super facinho e gostosa de fazer. Passa até o tempo e você nem percebe. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês poderem receber as notificações. Curte o vídeo pra me ajudar, pra eu saber que esse tipo de vídeo vocês se interessam. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.